Então, é ela que está à frente do projeto, que tem excelente irmãos, como eu sempre falei, sempre defendo a didática dela, que é surpreendente. E aí sim, as irmãzinhas de 8 anos a 17 anos terão acesso a esse estudo gratuito dentro da igreja, que vai ser aula em grupo, não vai ser aula individual. Então, vai chegar lá, se tiver 300 irmãzinhas de 8 a 17 anos, vai estar lá. Cada uma com seu teclado, enfim, vou pedir emprestado. Ainda não se tem ao certo, 100% como será, né? Porque isso a gente vai acabar descobrindo na prática. Mas, assim, o projeto é bem elaborado, terá plantão de dúvidas, terá uma examinadora no púlpito, sentada no órgão, tocando os estudos com telão, retroprojetor. Como é que é que eles falam? Simultaneamente, vão estar visualizando o conteúdo simultaneamente. É bem, bem, bem legal. E, assim, todas vão aprender. Vão ser um sábado por mês, do período de 1 hora às 18 horas. Vai ter um intervalo pequeno, mas vão ser o sábado, a tarde inteira, uma vez por mês. Ensino gratuito na congregação em Guarulhos.